Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje eu vou estar apresentando o novo Volkswagen Saveiro versão Xtreme 1.6 16 válvula cabine dupla 2024. Estou aqui na concessionária Volkswagen Vecol da cidade de Botucatu. E aí, o que vocês acharam da cor dessa Saveiro cinza monstone? O valor da nova Saveiro está por 114.580 reais. Porém, tem um acréscimo de 1.230 sobre a cor da Saveiro. Então, acrescenta mais 1.230 reais, saindo no valor total de 115.810 reais já na cor cinza monstone. É, meus amigos, a nova Saveiro está com cara nova. Saiu a cross de linha e entrou no lugar a Xtreme. Faróis com refletores duplo com lâmpada alógena, indicador de seto integrado ao farol. Vocês podem ver que há um design dentro do farol em cinza, se estendendo a grade com detalhe em cinza. Também na grade, logotipo ao centro da Volkswagen. Olha só. Unificando nos faróis, no farol de nebrina, na sua moldura, em preto fosco. Grade em preto fosco. E há um detalhe também em cinza. Em relação ao pão livre ao solo, são 19,6 centímetros. E vem com esse adesivo Xtreme. Vem com um design bem pronunciado no capô do motor. Olha só que bonito, hein? Ficou. Indicador de seto integrado no retrovisor. Só lanterna com lâmpada alógena. Com indicador de seta na lanterna. E luz de ré. Saveiro. Vocês podem ver que é em preto. Olha só que design bacana. Adesivo ao meio da tampa da caçamba. Se estendendo a uma lanterna a outra. Logotipo da Volkswagen ao centro. E para fazer abertura é fácil também. Mas daqui a pouco voltamos aqui. E o que vocês estão achando do design da nova Saveiro Xtreme? Vamos conhecer que entrega debaixo desse capô. Houve mudanças externas, tanto frontal e traseira. Porém, não teve mudança na motorização. Mantenha o mesmo motor 1.6 MSI. De alimentação e injeção multiponto. Quatro cilindros e linha. Comando de válvula duplo no cabeçote. Acionamento do comando correia dentada. Motor 1.6 aspirado. Que gera 116 cv de potência. Com torque de 16,1 kgfm. Em relação peso-potência. 9,78 kgfm. Seu 0 a 100, 10,2 segundos. E atinge uma velocidade final. 178 km por hora. Teu peso é de 1.135 kgfm. Atrelado com uma transmissão manual de 5 velocidades. Acoprado com embreagem monodisco a seco. Não vem com manta acústica. E ainda a vareta. Seu consumo pelo Inmetro categoria B. No geral C emissões de poluente A. Em cidade no etanol fazendo 7,8. E na gasolina 11,3. Na estrada no etanol 8,9. E na gasolina 12,6. A nova Saveira Extreme. Vem com design de roda diferenciado. Diário 15 perfil 205-60. Bonito design diamantada. Calçando os pneus Pirelli. Freios ABS. Sendo freio disco ventilado na dianteira. Disco sólido na traseira. Suspensão dianteira independente MacPherson. E traseiro eixo de torção. Seu comprimento 4,49. Entre eixo de 2,75. A caixa de roda em preto fosco. Com baixo relevo. Um design nos alargadores. E se estendendo também friso de porta em preto fosco. Capa do retrovisor em break piano com indicador de seta. Espegos elétrico. Maçaneta da cor do veículo. R no vidro 2024. A rack de teto. Com antena de teto. Caída do Santo Antônio. Adesivo Xtreme. E aqui o emblema Saveiro Xtreme. Já vem presente esse emblema também na Amarok Xtreme. Muito bacana. Tanque de combustível capacidade de 55 litros. Já vem com capota marítima. Bacana. Já com Santo Antônio. Black light. Vidro traseiro com desembaçador. Duas barras em ferro de proteção do vidro traseiro. A caçamba é fácil a sua abertura. É no logo. Olha aí. Já não desce com tudo. Já tem essa segurança. Mas ela não tem um amortecedor. Já vem com protetor de caçamba. Gancho de fixação para amarração da carga. Tomada 12 volts. São 580 litros de capacidade na caçamba. 605 kg de carga útil. E reboque com freio e sem freio. 400 kg. Há sensor de estacionamento traseiro. E câmera de ré. O fechamento é suave. Chegou aqui no nível. E abaixo fica posicionado o estepe. Olha aí como é por baixo da saveiro. A saveiro manteve somente portas dianteira. Não tem na traseira. Mas vem ainda com a janelinha também. A abertura na lateral. Bacana. Ali ó. Já para fazer abertura nas laterais. O couro nas laterais é verde, preto. E costura em laranja. E aqui a parte do revestimento em tecido. Com três encostos de cabeça. Cinto de três pontos. Olha aí o acabamento. A luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. Aqui o kit. Triângulo. Macaco e chave de roda. Se caso você precisa. Em situação de emergência. Trocar. O estepe. Porta copo com porta moedas. E espaço. Mesmo que tenha 2,75 de entre-eixo. Mas para os ocupantes do banco traseiro. Se tiver uma altura de 1,80m. A qual eu tenho. Já dificulta um pouquinho mais. Numa viagem longa. Porta copos. Tanto do lado esquerdo. E direito. Também presente. A porta revista. Do lado do passageiro. Os tapetes em carpete. Da Saveiro. Banco do motorista. Revestimento todo em couro. Nas laterais. Verde com costura laranja. Regulagem de altura. E aqui você faz. Abertura. Para a entrada dos ocupantes do banco traseiro. E aqui nas laterais internas. Regulagem de lombar. Olha aí. O acabamento das portas na parte superior em plástico. Nas laterais apoio de braço e vestimento em couro. E vocês podem ver que a tonalidade da lateral e apoio de braço. É o mesmo que remete também um couro nos bancos da Saveiro. Olha aí que bacana. Comando dos vidros elétrico. Travamento e destravamento. Maçaneta encromada. Comando do espelho elétrico. Porta objeto e saída do alto-falante. Baixo relevo. Saveiro. Teto preto com alça de segurança. Para a entrada na picape. Já entrega pedaleiras esportivas. Bordo da nova Saveiro Xtreme 2024. Estou com a chave de reserva. Ou está inserindo na ignição. Pé na embreagem. Saveiro Xtreme 2024 em funcionamento. Painel de instrumento analógico. RPM analógico. Temperatura. Alcentro computador de bordo. Odômetro analógico. E marcador do tanque de combustível. Ascendimento automático dos faróis. Com acendimento do farol de nebrina. Legal. Piloto automático. Com os comandos ao volante. Direção hidráulica. Com revestimento em couro. Ache do limpador do para-brisa. Com variação intermitente. Fluxo da saída de ar. Com a moldura encromado. Detalhe como fosse um aço escovado em cinza. Se estendendo por todo o painel de instrumento. Controle de tração e estabilidade. Off-road. Desembaçador do vidro traseiro. Pisca alerta. E o comando de acendimento de luz. Da caçamba. Multimídia. Com espegamento com Apple CarPlay e Android Auto. Botões físicos do ar-condicionado. Tomada 12 volts com porta objeto. Dois porta copo. Câmbio manual de 5 velocidades. Acoprado com embreagem monodisco a seco. Freio de mão manual com a ponteira em cinza. Porta luva. Não há iluminação. Mas é bem profundo. Parasol com espelho e a luz de cortesia. Com porta documentos. Prafão com lâmpada halógena. Retrovisor interno fotocrômico. Parasol do lado do motorista com espelho. E luz de cortesia também presente. Em questão de segurança entregando controle, tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa. Sensora de estacionamento. Trazeram faróis com refletores duplo. Faróis de nebrina. Conforto ar-condicionado de uma zona. Ajuste no volante em altura e profundidade. De infotenimento. Rádio conexão USB. Conexão Bluetooth. Volante multifuncional. Computador de bordo. Termômetro do líquido de arrefecimento. Indicador de temperatura externa. Espegamento de tela do celular. E leitor de cartão de memória. E aí, o que vocês acharam da nova Saveiro Xtreme? E o valor hoje no mercado? O que você compraria? Ou se você iria mesmo de Saveiro Xtreme 2024? Vou estar pisando na embreagem. Engatei na ré. Boa resolução da câmera de ré. E tem um sistema também. Olha lá. Tweet to down. Isso muito bacana. Para você não pegar o meio fio da roda de liga leve. Então, praticidade na hora que você vai estacionar também o seu veículo. Para não pegar o meio fio da roda. Bacana, né pessoal? Entrega. Airbag somente frontais. E aí, meus amigos. O que vocês acharam da nova Saveiro Xtreme? Na minha opinião, ficou show. Essa picape na cor cinza monstone. Olha aí. Você pagaria R$ 115.810 nessa configuração? Deixa no comentário. E se você for novo por aqui, por gentileza. Se inscreva. Deixa seu like e seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Meus, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Um forte abraço a todos vocês. E eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Fui. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. E eu aguardo a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Obrigado.